A gente fala agora sobre o Agosto Lilay, gente, é um mês voltado para o enfrentamento da violência contra a mulher e a Câmara Municipal de Três Lagoas está com um trabalho muito forte, muito empenhado nesse sentido de divulgar realmente e ajudar no combate à violência contra a mulher. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora a vereadora Evalda, a Eliane Leão, né? E também a vereadora Charlene Bortoleto, que já já a gente vai conversar com ela também, para a gente falar dessas ações que acontecem neste mês. Eu quero agradecer, vereadora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana, muito obrigada pelo espaço. Mais uma vez, vocês nos concedendo para que nós, vereadores, mostrar o nosso trabalho aqui e esse mês em especial falar do Agosto Lilay, falar do enfrentamento à violência. A violência contra a mulher é uma chaga social que precisa ser combatida e combatida com ações voltadas à violência. E é tão positivo estar trabalhando, saber que a Câmara é voltada, a Câmara tem esse olhar para a mulher, tem esse olhar para o não à violência. E esse mês é um mês especial de ações. Muito obrigada pela... Nós estamos à disposição para a gente falar. E o que está previsto? O que está programado por parte do Legislativo de Três Lagos para esse mês? A Câmara de Vereadores, com as cinco vereadoras empenhadas nessas ações, a partir de segunda-feira, dia 14, dia 15, durante as sessões, dia 16 e 17. São quatro dias ali de palestra, de enfrentamento, passeata, palestra na segunda-feira, moções para a rede. E hoje nós temos uma rede muito forte, né? Eu falo que a política do enfrentamento à violência entre as lagoas, ela é bastante efetiva e faz a diferença na nossa sociedade. E para combater hoje a violência doméstica, é preciso de ações efetivas e políticas e pessoas comprometidas, né? E a casa, o Legislativo é muito comprometido. E a gente tem que dar os parabéns mesmo. Mulheres Atuantes, eu me orgulho de trabalhar ao lado dessas vereadoras. Hoje ter a Eliane lá também, atendendo na Procuradoria. No dia 16, nós vamos ter a Cacá Ribeiro, né? Palestrando na Câmara a partir das 18h30. Em seguida teremos também oferecendo moções. Agradecendo essa parceria, esse elo, porque a gente não faz nada sozinho. Então nós estaremos ali também recebendo a nossa rede, o CRAM, o Promulso, o Ministério Público, a DAN. E tem mais um órgão que vai estar presente, mas eu vou lembrar antes de encerrar. É um trabalho de enfrentamento que eles fazem. Então ali o nosso direcionamento maior é com o Promulso e com o CRAM, que a Eliane ali todos os dias está junto com eles, caminhando junto, levando as pessoas que chegam até nós de acordo com a especificidade. Ela vai falar um pouquinho depois com você. Na terça-feira nós teremos projeto de lei para entrar na sessão. E na quarta nós teremos a passeata, né? É uma caminhada, né? É uma caminhada da matriz, a gente fala passeata, mas é uma caminhada com os nossos parceiros, convidando a população, convidando as mulheres, os homens, né? Porque nós devemos andar junto, enfrentar isso juntos. E é tão bonito ter essa parceria. Então a gente convida a população para estar ali, a conclusão será ali na Praça Ramstebet, a partir das 8 horas. E na quinta-feira nós teremos lá no Cacil da Acre Rocha, que eu quero agradecer a parceria da C. Juvel, o secretário Realino, da Fabiana, do Vando, que abriu esse espaço para nós, para estar ali oferecendo um... É um curso, vamos dizer assim, é um curso de defesa pessoal. Agradecer a parceria do Tatu, o professor que vai estar ali com as meninas, às 7h30 da manhã também, quem quiser participar é aberto à comunidade também. E à noite o encerramento é na Câmara Municipal, com uma palestra das vereadoras. Que maravilha, então, mas junto... Sinto com o doutor Cassiano, é claro. Que maravilha, porque homens e mulheres têm que estar juntos, né? A gente defende isso, a gente não concorda com a violência contra a mulher, nós não somos contra os homens, pelo contrário. Pelo contrário, nós somos contra os homens. Adoramos homens, né? Desde que não batem mulheres, né? Mas, então, vai ser uma semana com uma programação muito extensa por parte do Legislativo de Três Lagos. A gente, é importante que a sociedade participe desses eventos. Eliane, eu quero saber agora do funcionamento da Procuradoria, né? Que entrou em funcionamento há poucos anos, aí essa Procuradoria da Mulher. Como que funciona na Câmara? E qual que é a finalidade dessa Procuradoria? A competência da Procuradoria, Ana, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia, seja bem. Bom dia aos seus ouvintes, tá? É um prazer estar aqui, né? E a Procuradoria, ela vem como uma política pública na Câmara Municipal. É um motivo, nesse momento de enfrentamento, que apesar de ser um momento de reflexão, eu creio que também é um momento de alegria. Porque toda conquista durante esse ato de enfrentamento nos traz alegria. E hoje a Câmara Municipal traz a Procuradoria da Mulher para Três Lagoas. Eu, com a minha formação no serviço social e sendo uma mulher, estou muito feliz, sabe? Com os vereadores, né? Com esse trabalho atuante. E a competência da Procuradoria é receber, acolher, orientar e acompanhar, se for necessário, com toda a estrutura da Câmara Municipal. Então, no caso, a mulher que é vítima de violência, ela pode procurar o Legislativo. Lá tem a sala da Procuradoria. Lá tem todo o atendimento, todo o encaminhamento que é necessário para essas mulheres vítimas de violência, Eliane. Sim, Ana. Lá nós estamos preparados para receber, para fazer o trabalho da escuta especializada. E durante esse momento ali, orientá-la qual a rede de apoio para atendê-la nesse momento de vulnerabilidade. E, se necessário, nós também realizamos o acompanhamento. E como que tem sido a procura lá na Procuradoria? O atendimento é grande? O número de mulheres que procuram vocês ou não? É um atendimento crescente, né? É um filho que nasceu agora, né, Evalda? É um filho que nasceu há um ano e meio. Há um ano e meio, mas nós já vimos que ele está caminhando, né? As mulheres têm procurado, sim. Inclusive, até homens buscam orientação, viu? Está vendo a importância? É muito importante. Nós temos, como a vereadora Evalda disse aqui, nos unido, principalmente, e estamos ali para trabalhar, para ajudar, para receber com amor, com dignidade. Estamos ali, à frente, e as mulheres que precisarem, estamos prontas para recebê-las. Que bom, gente. A Eliane, para quem não sabe, ela tem um trabalho social muito bonito em Três Lagoas. É uma pessoa muito carinhosa, sabe lidar bem com as pessoas. E é importante a gente ter nesses espaços pessoas, assim, preparadas, né, Evalda? Que saiba acolher, né? Porque a mulher, ela já chega ali toda fragilizada, né? Diante do contexto que ela está vivendo. E tendo uma pessoa que sabe acolher, ouvir e saber para quem vai levar, né? Tudo que ouviu, isso é muito importante. E o formato que ela recebe, que ela acolhe, que ela transmite, que ela encaminha, isso faz a diferença no atendimento. E eu falo assim, Ana, que a Procuradoria, ela veio para ficar. E hoje, é através da administração da Câmara que eu agradeço o administrador, agradeço o doutor Cassiano, por hoje a Câmara, a Procuradoria, ela está sendo ampliada, né? Ela vai estar ali naquele mesmo, aumentando o espaço para melhor receber, acolher a mulher. Vai ter um cantinho também especial voltado para as crianças também. Então, isso é maravilhoso. É como a Eliane diz, ela nasceu, ela está progredindo. E é um passo de cada vez, né? E eu creio que daqui 3, 4, 5 anos já vai estar bem mais conhecida, com o trabalho mais ampliado dentro da rede de apoio. Qual que é o horário de funcionamento da Procuradoria? O horário de funcionamento é das 7 às 13, Ana. Gente, mulher, você que foi vítima, é vítima, enfim, quer mais informações a respeito dos atendimentos, quais são os procedimentos a serem tomados, você também encontra apoio na Câmara Municipal, no Legislativo. Lá tem a Procuradoria da Mulher, a Eliane está lá para te orientar, quais são os caminhos que vocês devem seguir. Obrigada, viu, Eliane, pela tua presença aqui também. Eu vou convidar a vereadora Charlene agora para substituir aqui a Eliane nesse trabalho, porque a vereadora Charlene também é outra parlamentar, outra mulher que está no Legislativo de Três Lagoas. Hoje nós temos cinco vereadoras, a vereadora Marisa Rocha, a vereadora Sayuri, a vereadora Evalda e a vereadora Charlene, e hoje as duas vereadoras aqui... A Cirlene também. A Cirlene, na verdade, a Cirlene também da Saúde, né? Enfim, são cinco vereadoras que representam as mulheres no Legislativo Três Lagoense, e hoje nós estamos recebendo as duas, né? Para falar um pouquinho do trabalho que as vereadoras têm ali e da importância desse enfrentamento contra a mulher. Nós estamos aí no agosto, Lilás, que é o mês realmente dedicado para isso, para o enfrentamento à violência contra a mulher. Vereadora Charlene, a gente sabe da sua bandeira também, que é de defender as mulheres, enfim, está sempre falando ali na Câmara, denunciando os agressores, né? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia a todos. É isso mesmo, Ana. No mês de agosto, a gente tem que falar muito sobre a violência doméstica, porque é um assunto que as pessoas não falam. Você viu o caso aí que o rapaz tentou matar a esposa na Lagoa Maior. Gente, o absurdo maior que a gente pensa, eu não estou aqui para julgar nenhuma mulher, mas aqui a gente está para acolher, encorajar, empoderar, né? Ali na Câmara, a gente está em cinco mulheres. Foi uma vitória fazer ali a Procuradoria da Mulher. Estou encaminhando pela minha Comissão do Direito dos Animais para ter uma comissão em defesa das mulheres permanente na Câmara também. Então, são todas as vitórias, porque são cinco mulheres fortes. Agora, não tem... Quando a gente se fala de mulher, não tem oposição e não tem situação. Tem solução. A gente precisa unir forças. E nós somos unidas para combater isso aí. Então, a gente tem que falar mesmo, a gente tem que mostrar que existe e que elas podem, sim, ali ter um abraço carinhoso da Câmara, pela Procuradoria, para procurar essa ajuda. Às vezes, ela não quer nem denunciar, né, gente? Mas ela quer poder falar, conversar. E a Eliane, ela faz esse papel fundamental, né? Porque ela fica presa num relacionamento por vários motivos, vários motivos. Então, a gente precisa só encorajar essa mulher e falar, olha só, você não merece esse homem aí, não. Você pode sair disso. E falando nisso, é... A gente vai ter... Como as meninas falaram, é... A semana inteira vai ter a programação, né? Agosto Lilás, vai ser cedo, a tarde e a noite. A gente vai ter um monte de evento aí. Só que a gente vai estar na abertura do folclore. A gente vai estar lá panfletando. E chamando os vereadores. Porque, olha, não é uma luta só das mulheres. É uma luta de todos. Todo mundo tem mãe, todo mundo tem filha, tem neta. Então, a gente não... Irmã. A gente não pode ficar sozinha nessa luta. A gente precisa do apoio dos vereadores também. Eles vão estar lá com a gente, vamos estar panfletando. A gente tenta buscar o máximo. Opa, vem com a gente, porque a gente tem mais força. Então, entender que essa luta não é só das mulheres. Porque todo mundo nasceu de uma mulher. E os homens têm que vir junto também. E o que nós estamos falando aqui. Às vezes, as pessoas pensam, ah, querem a divisão, mulheres para um lado. Não. Pelo contrário. A gente quer a união de todos, porque a gente não quer violência contra a mulher. E a gente tem que falar muito sobre isso para que as mulheres realmente tenham coragem de denunciar. Porque, infelizmente, todos os dias a gente fala aqui de violência doméstica. Todos os dias tem registro em Três Lagoas. É muito triste, né? Em pleno século XXI, homens que não aceitam o fim do relacionamento. É uma coisa absurda. E tem que ter políticas públicas para isso, né? O que vocês têm lutado por meio de leis também, né, vereadora? Sim, e a gente vê que não é só a violência doméstica, é a violência moral, é a violência política de gênero, é violência de tudo quanto é tipo. E a gente precisa falar sobre, porque às vezes as mulheres nem sabem... Eu não sabia que eu estava sofrendo violência política de gênero. Eu fui conhecer agora. Então, são coisas que a gente não sabe que acontecem. A gente precisa se informar e saber dos nossos direitos e saber quem vai nos acolher. Então, aqui, lá na Câmara, a gente tem cinco vereadoras que estão ali prontas para atender, fora por a Procuradoria da Mulher, que a Eliane sabe fazer muito bem esse papel. Então, mulheres, a gente tem que entender que a violência contra a mulher, ela não é cultural. Ela é criminal. É... É tipo... Eventualmente, a gente não vai ter uma igualdade agora, mas a gente vai morrer lutando para que isso mude, Ana. A gente precisa acreditar nisso, plantar essa sementinha, ir para cima e falar opa, colega, você está errado. Porque muitas vezes, ele não sabe que ele está errado. Ele bate na mulher, mas ele vem de uma geração que a mãe passa a mão na cabeça, a avó apanhou, a mãe apanhou e alguém precisa fazer um trabalho com esse homem. Ele não precisa só ser preso. Ele precisa fazer um tratamento também e falar, você está errado. Porque ele sair de lá, ele vai bater de novo. E aí? E esse círculo vicioso não acaba nunca. E essa mulher que apanha de um, depois ela vai apanhar de outro, tem que fazer um tratamento também, gente. Você não tem que julgar. Você tem que acolher ela. Vem aqui, você tem um abraço carinhoso, vai lá na Câmara. Nós cinco mulheres estamos trabalhando muito para isso. Que maravilha, gente. Então, na próxima semana, vai acontecer essas ações. Entre em contato com a Ivalda, com a Charlene, tem a Sayuri, tem a Cirlene, a Marisa Rocha. São as cinco mulheres que representam as mulheres no Legislativo de Três Lagoas. Se não gosta dela, procura ela, enfim, se tem mais afinidade com ela. O importante é as mulheres estarem unidas, principalmente na luta contra o enfrentamento, contra a violência doméstica, que precisa acabar com isso, ou pelo menos reduzir consideravelmente. Só fazer uma... Quando a Charlene fala, você também citou, do relacionamento, você não... O homem, às vezes, não entende o fim do relacionamento. A gente fala assim, quando há violência, é porque faltou o quê? Faltou o respeito. Então, é um ponto assim que tem que trabalhar muito, desde a primeira infância, da educação infantil, é algo que tem que ser trabalhado. E ninguém nasce amando ou odiando, né, Ana? É aprendido ao longo da vida, através de comportamento, das vivências. Então, é algo que tem que ser trabalhado. Nós queremos estar juntos, nós queremos o homem do nosso lado, construir vida juntos, caminhar juntos, mas cada um com o seu respeito. E hoje a gente fala assim, às vezes, nem é a questão do fim do relacionamento, mas, às vezes, a mulher se empodera um pouco mais, ela trabalha, ela quer ser a dona, a protagonista do seu trabalho, ter autonomia, e ser a diretora da empresa, ser a professora, ser a empregada doméstica, mas ela quer trabalhar. Não importa a profissão, mas ela quer ser enxergada e respeitada, ocupando esse espaço, porque quando a mulher também trabalha, é algo melhor, a renda da família, contribui, você vive melhor, não é assim, mas o respeito é primordial ambos os lados. Com certeza. É uma pontuação que eu gostaria de colocar aqui. Maravilha. Eu quero agradecer a presença de vocês, parabenizá-las, viu, as cinco vereadoras por esse trabalho, a Câmara Municipal como um todo também, por esse projeto, por ter criado a Procuradoria da Mulher, que é muito importante, a gente tem que continuar falando, né, porque, infelizmente, enquanto existir violência doméstica, a gente tem que ter agosto, lilás e tantas outras campanhas. Isso, ações efetivas, né? Obrigada, viu? Trabalho e união. Exatamente. E união. Então, sociedade, vamos lá, a Câmara está aberta todos os dias das sete às treze horas, a Procuradoria está aberta, a Eliana está lá para acolher, para ouvir e encaminhar. Obrigada, vereadora, obrigada. Obrigada, a população de Três Lagoas. Obrigada, Ana, obrigada a todos vocês e vamos lá, vamos com todas as vereadoras, semana do Agosto Lilás, a gente vai para a Praça, a Ramo Estevet, vamos fazer um barulho lá, queremos toda a população junto com a gente. É isso aí. Só aqui as instituições que estarão com a gente lá na segunda-feira, a Dan, o CRAM, a Coordenadoria, a Delegacia da Mulher e a Defensoria. Obrigada.